Olá, meus amores! Mais uma aula da ProMaria, mais um encontro nosso, não é isso? Mais um momento da Pro aqui com esse terceiro ano maravilhoso. Todo mundo aí já está bem preparado para a nossa aula, não é isso? Pois é, hoje a nossa aula é de número 188. Pois é, e olha o tema da nossa aula, Propagação da Luz, né? Área de Conhecimento Interdisciplinar, Matemática e Ciências da Natureza. A ProMaria aqui com vocês. Bom, olha só o tema, né? Propagação da Luz. Como a gente ouve a palavra Luz, né? Quais são as possibilidades que a gente tem? Primeiro a gente pensa na luz, a luz mesmo, a lâmpada, né? Porque é ela que ilumina, assim, a conta de luz, apaga a luz, né? E também, tipo, isso e uma outra coisa que é o Sol. E por isso a Pro trouxe as duas animaçõezinhas aí, né? Do Sol e dessa lâmpada aí, né? Mas o que é Propagação, né? Quando a gente escuta a palavra Propagação. Propagar, ó, ampliar, espalhar. Então, Propagação da Luz é como a Luz, ela se espalha, não é isso? Bom, mas se a gente vai ouvir muita coisa aqui, né? Referente a isso. Mas antes de qualquer coisa, a Pro tem algumas dúvidas. Tô igual essa criança aí, ó. Bom, quais ambientes da sua casa, né? São mais iluminados, né? O ambiente da... O caso da Pro que é mais iluminado é a sala, né? A sala é o ambiente mais iluminado. E como você percebe essa iluminação em diferentes horas do dia? Então, por exemplo, o seu quarto, né? Ele é sempre bem iluminado? Tem algum momento aí do dia que ele tem menos luz, né? Bom, durante o dia, os ambientes, eles tendem aí, se eles possuem janelas, a serem iluminados. Mas e a noite? Como é que funciona aí essa iluminação? No seu quarto tem janela? No meu tem janela. Por essa janela que tem aí no seu quarto, entra a luz do sol? No meu entra só que, né? A gente, ó, acaba cobrindo aí a janela, porque às vezes a luz solar acaba incomodando, né? Os raios entram facilmente. Na minha não entra lá tão facilmente, não, porque eu ponho a cortina lá pra poder, né? Impedir um pouco aí a entrada desses raios. E à noite? Vocês dormem no escuro ou preferem que fique mais claro, né? Aí você pode dizer, ah, pra durmo no escuro. Eu só deixo a TV ligada. Mas a TV ligada, tem luz ali saindo dela? Clareia alguma coisa? Ilumina alguma coisa? Olha a palavra que a Pró utilizou, iluminar. Ilumina alguma coisa? Vamos conversar aí, né, hoje sobre a luz, né? E como ela se comporta aí no nosso dia a dia. A Pró, inclusive, fez várias perguntas pra vocês aí, né? Com relação à luz, a luz, o comportamento da luz. O dia que a gente encontra, né? A luz aí, durante a noite, tem luz, não tem? Vamos descobrir aqui, descobrir várias coisas sobre isso. Bom, a luz serve pra iluminar, correto? É certo, não é isso? Mas você sabia que existem diferentes fontes de luz? Ou você tá igual a essa menina aí, assustada, ó? Surpresa! Você sabia que existem diferentes fontes de luz? Eu acho que vocês sabiam. Inclusive, a Pró deu esse spoiler aí pra vocês, né? Dessas diferentes fontes de luz aí que existem. Mas quais seriam aí essas diferentes fontes de luz? Será que é só o sol? Será que é apenas a lâmpada? Então, quais seriam aí essas fontes de luz, né? Bom, a Pró trouxe um vídeo pra vocês que vai falar um pouco sobre o sol, né? E o sol como fonte aí de luz e calor, porque o sol, ele traz a luz e junto com essa luz, ela também traz o quê? Ele também traz o quê? O calor. Então, prestem bastante atenção aí nessa explicação, porque daqui a pouquinho a Pró Maria volta com mais perguntas aí pra vocês, tá? Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o sol. O sol é a estrela do nosso sistema solar e é o elemento mais importante do nosso sistema. Aqui nessa figura nós conseguimos ver o nosso sistema solar. solar. Esse aqui é o sol. E aqui estão os planetas que giram em torno dele. Então, aqui é Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o nosso planeta. Nós somos o terceiro planeta. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas por que será que o sol é tão importante? O sol é essencial para a vida no nosso planeta. Sem o sol, não existe vida, não existem plantas, não existem animais, nem nenhum outro tipo de vida. Mas por quê? Primeiramente, porque o sol é muito importante para regular a temperatura do nosso planeta. Dessa forma, o nosso planeta não fica nem muito, muito quente e nem muito, muito gelado. Fica em uma temperatura ideal para que ocorra a vida. E também, por conta dessa temperatura ideal, nós temos a água em estado líquido, que é essencial para que o sol é essencial para que as plantas façam a fotossíntese. Sem o sol, não tem fotossíntese. E a fotossíntese é a forma que as plantas possuem para obter a energia necessária para que elas vivam. Sem a fotossíntese, as plantas morrem. E sem as plantas, os animais herbívoros, que são os que comem as plantas, morreriam de fome. E assim sucessivamente. Isso acaba desregulando todo o ciclo da natureza. Além disso, a fotossíntese também repõe parte do oxigênio da atmosfera que é consumido pelos seres vivos. Então, sem a fotossíntese, não há vida. Assim, sem a luz do sol, não existe vida. O sol também é importante para regular os ciclos biológicos dos organismos. Os animais precisam saber exatamente quando é dia e quando é noite. Tanto os animais noturnos quanto os diurnos precisam saber isso. Além disso, o sol também é muito importante para a nossa saúde. Quando nós tomamos sol, nós produzimos vitamina D, que é uma vitamina muito importante para nós. Ela é muito importante para a produção do cálcio, que é um elemento muito importante para os nossos ossos, por exemplo. Além disso, o sol também atua como um antidepressivo natural. Ou seja, quando nós tomamos sol, nós ficamos mais felizes. Porém, nós temos que tomar cuidado quando vamos tomar sol. Nós não podemos nos expor demais. O ideal é tomarmos 15 minutos por dia de sol. E temos que tomar cuidado com o horário. No período entre as 10 horas e as 16 horas, o sol está muito forte. E pode fazer mal para a nossa saúde. Pode até causar câncer de pele. Então, o ideal é que nós tomemos sol ou antes das 10 horas ou após as 16 horas. E se formos tomar sol nesse período, sempre usar protetor solar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Olha só, a prova voltou aqui para vocês, né? Então, quando a gente pensa em luz, não é só a luz aí que a gente tem em casa, né? A lâmpada, a luz que sai aí, né? Da TV, quando a gente deixa a TV aí ligada. Mas a gente precisa pensar principalmente na luz solar, né? É gratuita, né? A luz solar é gratuita para a gente e que traz tantos benefícios, né? Inclusive, no finalzinho, ela vai alencando os benefícios para a nossa saúde. Mas ela também fala do quê? Olha, da fotossíntese, né? Que é como as plantas produzem aí o seu alimento. Então, olha quanta coisa bacana vem aí exatamente de onde da luz solar. Então, olha o sol, né? Que é a nossa fonte maior aí de luz, né? E calor também traz aí vários benefícios para a humanidade. Mas vamos dar uma seguidinha aqui. Ó, o sol, né? É uma estrela. E nós que estamos na Terra, somos o terceiro planeta. Inclusive, ela lá no vídeo também alenca isso, né? Bom, e, né? Somos o terceiro planeta, né? De dentro para fora da mesma questão de proximidades aí com o sol. E, né? Giramos aí. O planeta Terra gira, né? Em torno do sol. Tem os dois movimentos de rotação e translação que vocês já viram aqui, né? Que primeiro o movimento da Terra em volta do sol e a Terra em volta dela mesmo, né? O sol nos fornece o quê? Calor. E é uma grande fonte de energia aí luminosa. Então, se a gente olhar aqui para essa animação, olha só, né? O sol aqui, ó. Sol passando aí calor e, né? Luz, energia. E o planeta Terra está aqui. E temos também o quê? Olha, o nosso satélite natural que é a lua. Mas vamos seguir aqui. A luz solar, gente, é responsável pela vida dos seres do planeta, né? As plantas, como a gente viu lá no vídeo, utilizam a luz solar na produção de seu próprio alimento. Como, ó? Através da fotossíntese, né? E aí, quando elas estão fazendo aí a fotossíntese, elas fazem o quê? Liberam gás oxigênio, né? Liberando aí gás oxigênio. Que é muito importante para o quê? Para nós, os seres vivos, né? Então, vamos pensar aqui. Sol de, ó, de imediato. Logo aqui no início. Se a gente tirar essa luz solar aí, se a gente tirar essa luz das plantas, o que é que vai acontecer com as plantinhas? Elas irão o quê? Morrer. Então, quem tem planta em casa aí, sabe que a planta, ela não pode ficar em local escuro o tempo inteiro. Porque ela precisa da luz do sol para fazer o quê? A fotossíntese. E se ela não tem a luz do sol, ela começa a ficar amarelada, ficando feia e acaba morrendo. Inclusive, o homem, né? O ser humano, também precisa dessa luz, né? Inclusive, no vídeo, olha, tem lá dizendo, olha, o sol entre dez e quatro, dez da manhã e quatro da tarde, né? É um sol muito quente. E por ser um sol muito quente, o melhor é que você não faça o quê? Que você não se exponha a ele. Mas se você tiver uma necessidade, o que é que você faz? Você usa o protetor só lá, que são produtos aí, né? Cremes, spray que você utiliza sobre a pele, justamente para te proteger como uma camada aí de proteção, né? Desses raios solares. Bom, em razão do movimento de rotação da Terra, né? Que é o deslocamento da Terra em torno do Sol, que a gente viu isso aqui, né? O Sol não consegue iluminar a Terra por completo. Dessa forma, todas as regiões ficam escuras, né? Quando não estão voltadas para ele. Então, a gente vai olhar aqui, né? A nossa revisão, o movimento de rotação da Terra. Então, olha, o Sol aqui passando. E aí, essa parte aqui que está recebendo o Sol vai ser o quê? Dia. E essa parte que não está recebendo aqui será o quê? Noite, né? Então, a gente já sabe que se aquela parte do Sol, a parte ali do planeta Terra, está virada para o Sol, vai estar sendo o quê? Iluminada. Não é isso? Bom, por essa razão, o homem, né? Ao longo do tempo, construiu instrumentos capazes de produzir luz artificial. Entre os mais antigos, temos quem? A lamparina, né? Que é essa aí da imagem. E a vela. Então, a prova traz uma reflexão aqui para vocês. Lembra quando a gente está sempre falando do homem pré-histórico, né? Do homem das cavernas? Pois é. Esse mesmo homem pré-histórico, esse mesmo homem das cavernas aí, é quem descobre o quê? Ó, o fogo, né? E aí, quando o homem descobre o fogo, ele percebe que o fogo tem o quê? Luz. Luz. E que essa luz afugenta, né? Alguns animais. E aí, olha só, ele começa a dominar o fogo. Como assim? A saber acender, acender, ou acendeu? Aprender a acender, aprender a apagar, né? Então, olha só, desde, né? Desse dos primórdios aí da humanidade, que o homem, né? Pensa em instrumentos capazes de produzir essa luz artificialmente. E por que a gente está falando de ser uma luz artificial? Porque a luz natural é quem, olha, a luz do sol. Então, a luz do sol é a luz, né, natural. Mas os outros meios são luzes o quê? Artificiais. Então, por exemplo, a Pró Maria está gravando aqui agora, né? Para gravar, a gente tem a iluminação, o ring light está aqui. E aí, ó, olha só, a Pró apagou o ring light, né? Tem a iluminação aqui porque a gente ainda tem a iluminação da sala. Pró, Vânia, apaga a luz aí da sala para a gente ver como é que vai ficar aqui na gravação. A Pró apagou a luz do ring light, né? Olha só, a Pró Vânia acabou, né, de apagar a luz lá fora. E aí, quando a Pró Vânia apagou, o que foi que aconteceu? O computador produziu ainda mais luz no rosto da Pró. E aí, se eu ligo aqui agora o ring light, ó, olha o efeito. É como se tivesse, né, muita luz no meu rosto. Mas, né, a Miriam hoje, né, inclusive, a maquiagem da Pró borrou, gente. Isso aí que é absurdo. E aí, agora, a Miriam trouxe, né, e a Pró vai apagar de novo. Olha só como ficou mais escuro, né? E aí, isso tudo aqui é o efeito da luz. Só que vocês ainda conseguem visualizar a Pró, por quê, né? Porque tem a tela do computador. Pró Vânia, traz uma folha de jornal aqui para mim, por favor. É. Não, é de jornal mesmo. Duas folhas de jornal. Eu vou tentar só cobrir a tela do computador para vocês perceberem, na verdade. Traz a outra. Vou cobrir a tela, né? Eu vou tentar cobrir para ver se fica mais... A gente vai tentar cobrir aqui. Ajuda aqui para a Vânia. Pronto. E aí, eu acredito que agora esteja um pouco, né, a tela fica um pouco mais escura. Por quê? Vocês estão me vendo porque a câmera da gravação, ela fica acima do monitor. Mas percebam que o ambiente ainda tem luz. Aqui, agora, a gente não tem mais luz artificial, né? Pouquíssima do computador. Mas a luz que a gente está vendo aqui é a luz natural. É a luz do sol que está lá fora. Mas nas laterais aqui, a gente tem o quê? Janelas de vidro. E o vidro permite que essa luz chegue até aqui, né? Eu acho que agora deu para vocês entenderem um pouco da experiência. A prova vai ligar o ring light. Chega, estourou. A Vânia vai ligar agora ali, né? A iluminação aqui da sala. Mas vocês conseguiram perceber, né? Que a imagem da prova, ela vai sofrendo aí várias alterações justamente por conta da quantidade de luz que tem aqui na sala. Quando se apagou a luz da sala, o que foi que aconteceu? A luz ficou toda concentrada aqui. Porque a gente tem um ring light aqui e tem um monitor do computador. E aí, à medida que a gente foi apagando e tentando escurecer as coisas, né? Ficou apenas o quê? A luz, né? Ambiente. Porque aqui na lateral a gente possui umas janelas de vidro. E a gente já tentou de várias maneiras escurecer a sala o máximo possível. Mas a gente não consegue por conta da iluminação natural, por conta do sol, né? Mas vamos continuar aqui, voltando para o nosso slide. Aqui a gente tem uma lamparina, né? Em alguns locais, né? Tem o pessoal aí que tem o lampião ou candeeiro, né? Que é um instrumento bem característico do Nordeste. Que tem aí nessa mesma função da lamparina. E a vela, né gente? Que todo mundo aqui conhece uma vela. Todo mundo aqui já viu. Faltou energia, faltou luz, como a gente fala. Que na verdade não faltou luz, né? Faltou luz, né? Elêntrica. Bom, atualmente com a descoberta e implantação da energia elétrica, os objetos que produzem luz artificial fazem parte da maioria das casas, né? A lâmpada se destaca como o objeto mais utilizado aí na produção de luz artificial. Então, ó, acende a lâmpada, acende a luz, né? Dificilmente a gente fala lâmpada. Acende a luz, desliga a luz, apaga a luz. E essas são afirmações que a gente escuta aí, né? Praticamente todo o tempo, né? Por quê? Porque a gente assemelha a questão da luz só e somente só essa luz artificial. Bom, as lanternas como essa daqui, né? Também são utilizadas aí na produção de luz artificial. Então, ó, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, né? Mas, ó, pronto, dá pra ver no rosto da Pro. Então, as lanternas, elas também são utilizadas na produção de uma luz, ó, artificial. Elas utilizam pilhas ou baterias para emissão de luz. No caso dessa daqui, ela é recarregável. Olha, gente, você põe na tomada, né? E aí você não usa pilha, usa uma bateria interna que é recarregável aí, né? Na energia elétrica. Mas possui aí vários modelos de lanterna. Bom, temos três tipos de meio, né? O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco, né? A Pro vai falar sobre cada um deles porque lá no finalzinho tem um monte na massa e que é importante aí essas informações. Primeiro, o meio transparente, né? Como o vidro que a Pro falou que tinha aqui nas laterais. É um material, né? Um material, ele é transparente quando permite aí a propagação regular da luz. Ou seja, um objeto colocado atrás dele pode ser percebido. Exemplo, né? Um papel solofone, o vidro, como a Pro colocou, né? Acrílico, aquele acrílico transparente. Plástico transparente, o meio translúcido, né? O que é o meio translúcido, né? O material, ele é translúcido quando a propagação da luz ocorre de forma irregular. Quando não conseguimos enxergar com nitidez o objeto através do meio. Um exemplo, papel vegetal e vidro fosco, né? Algumas casas aí possuem porta ou janela de vidro que chamam de vidro jateado, né? Que é aquele vidro fosco. O meio opaco, né? É o meio óptico que não permite a propagação da luz. Nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar o objeto através do meio. Exemplo, uma cartolina ou o que? Tipo, madeira, né? Se a gente olhar aqui esse tablado, ele é um objeto meio opaco. Por quê? Eu não consigo ver através dele, né? Já um vidro, né? Eu vou conseguir. O que seria translúcido? Que eu conseguiria ver, mas não com tanta nitidez, certo? Inclusive, aqui na lateral, possui as imagens, ó. O transparente, que você vê exatamente o que tá do outro lado. O translúcido, que você vê assim meio borrado. E o opaco, que você não vê nada. Bom, tem um outro videozinho aqui que vai explicar melhor pra vocês o que é um objeto translúcido. O que é um objeto transparente e o que é um objeto opaco. Pra gente, enfim, poder ir pra nossa parte prática. Alô, alô, moçada. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar um fenômeno causado pela luz. Seja ela luz natural, como a do sol, ou uma luz não natural, como a de lâmpadas, lanternas e eletrodomésticos. Vamos entender o que acontece quando essa luz atravessa certos tipos de objetos. O primeiro deles, que quero mostrar pra vocês, são os objetos transparentes. Os objetos transparentes são aqueles objetos feitos de um material em que a luz consegue atravessar totalmente a sua superfície. Ou seja, quando a luz chega a esse objeto de material transparente, essa luz vai ser passada pro outro lado do objeto, transpassando ele. Agora, vamos supor que, atrás desse objeto de material transparente, exista um outro objeto qualquer, de qualquer material. Nós, que estamos do outro lado do objeto transparente, conseguimos ver com nitidez o que há atrás do objeto transparente. Por exemplo, pensa na janela da sua casa. Se você está do lado de fora da sua casa e o vidro da janela está fechado, você ainda consegue ver através do vidro que tem dentro da sua casa, pois o vidro é um objeto transparente. Nosso segundo exemplo são objetos opacos, ou seja, objetos feitos de um material que não permitem a passagem da luz. Diferentemente dos transparentes, nós não conseguimos enxergar o que existe atrás dos objetos opacos. Por exemplo, nós não conseguimos ver através de uma parede e nem a luz consegue transpassá-la. Logo, confirmamos que a parede é feita de um material opaco. Nosso último exemplo são os objetos polidos. Nesses objetos, a luz não transpassa a superfície, mas também não é negada a sua passagem. Nesses objetos, a luz reflete ao seu meio de origem, ou seja, quando a luz toca o objeto polido, a luz é refletida de volta para a origem dela. Um exemplo de um objeto polido que reflete a luz é o espelho. Bom, por hoje é só. O assunto luz e iluminação tem muita coisa para aprendermos. É um assunto bem extenso. Mas para a aula de hoje eu quis focar apenas nesses conceitos. Bons estudos e até a próxima! Bom, e aí ele trouxe essas informações desses tipos de objetos, que é o objeto translúcido. Olha só, a prova vai... Deixa eu só... Opa! Objeto translúcido, o opaco e o transparente. A Pranko deixou, leu isso aqui direitinho para vocês e explicou cada um. E lá no vídeo ele repassa, olha, o que é transparente? O vidro, o celofone, que é aquilo que eu vou olhar e do outro lado eu vou conseguir ver aquela imagem sem grandes problemas. O translúcido dá aquela borradinha, eu consigo ver, mas já não vejo com tanta nitidez. E o meio opaco eu não vejo, né? Deixa eu... Bom, agora vamos ao nosso mãos na massa, né? Bom, para... Isso é mais, na verdade, uma experiência, né? Para a gente ter certeza aí, né? A Pró trouxe aqui a lanterna. Uuuuh! Bom, e aí a gente resolveu usar algumas coisas que já ficam aqui, né? Na mesa da Pró. Essa garrafinha aqui, né? A gente já sabe que ela é o quê? Ó, transparente, né? Então, olha só. Quando... Ó, inclusive lá atrás, tá vendo? A Pró coloca, ó, como a luz já chega, tá vendo? Do outro lado, reflete até inclusive no rosto da Pró. Estão conseguindo ver? Olha lá na imagem, ó. Ó, refletindo no rosto da Pró, inclusive. Aqui seria o meu objeto transparente, né? Porque a luz atravessou. Tanto atravessou que, ó, chegou no meu... Tá vendo? No meu rosto, ó. Aqui, vou botar no rosto da Pró que fica melhor, tá vendo? Os pontos da lanterna. Pronto. Aí a Pró pegou o papel toalha, né? Que é o papel toalha que fica aqui para a gente fazer a higienização do local, ó. Com o álcool em gel. Bom... Chegou a iluminar o rosto da Pró, tá vendo? Ó, a gente tá aqui vendo. Mas, ó... A gente percebe aqui, né? Deixa eu... Que existe, ó. É por causa da iluminação... Espera aí, que eu já vou resolver isso. Pronto, ó. A iluminação do ring light, ó. Viram? Mas a luz, em momento nenhum, chega, ó, a me iluminar outra vez. Tá vendo? Já aqui no transparente, como a Pró fez, a Pró vai refazer, ó. Tá vendo? Como aparece. Tanto aparece que marca em mim. Ó, como o meu rosto da Pró já fica um pouco mais iluminado, ó. Ó, tá vendo? Massa, né? Aí a Pró trouxe, né? Pediu até pra Vânia pra poder buscar isso aqui. Esse livro. Seria o nosso objeto opaco. Ó. Você sabe que tem uma lanterna aqui? Não. Nada de luz, tá vendo? Nada de luz, né? Ó, a lanterna normal, no objeto opaco, a luz ela não atravessa, né? No objeto translúcido, que é o meio termo, ele atravessa, ó. Só que com o quê? Ó. Com dificuldade, tá vendo? Que é diferente do transparente que a gente viu, que ele, ó. 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 Ele chega a iluminar. Então, esse aí, né? A propagação da luz, de acordo... Deixa eu pegar o ring light outra vez. De acordo com cada um aí desses objetos, né? Seja ele transparente, translúcido ou opaco. E que tal você começar a observar aí, né? Os tipos de objetos que você tem na sua casa. Será que você tem mais opaco? Será que você tem mais translúcido? Será que você tem mais transparente? O copo de vidro, né? Ele é um objeto aí, na maioria das vezes, o quê? Transparente. Mas aí tem alguns que já vêm ali com a pintura e já tem essa questão dessa modificação. Mas, ó, que bacana, né? Uma coisa aí que faz parte do nosso dia a dia aqui, dentro da nossa cabinha, para conseguir exemplificar para vocês aí, né? Os tipos de luzes, não tipos de luzes, não. Os tipos de propagação aí, né? De como a luz, ela se propaga, né? Infelizmente, gente, a nossa aula está chegando ao final. Mas, tá? A pró que é assim que vocês façam aí essa experiência. Se forem utilizar a pró, orienta que vocês façam ela aí com uma lanterna. Mas se porventura você não tiver a lanterna em casa, você pode tentar fazer com a vela. Mas nesse caso de tentar fazer com a vela, você precisa da supervisão de um adulto, tá? Porque nada de criança aí mexendo com fogo, certo? E com relação à lâmpada, né? Que tem aí na sua casa, você pode começar a observar. Ah, se eu colocar aqui uma coisa transparente, vejo a lâmpada, vejo. Se eu colocar aqui uma translúcida, vejo a lâmpada, não vejo. Essas coisas, tá? Então, vamos aqui, passamos os nossos mãos na massa, né? E vamos encerrando aqui a nossa aula. E vocês já sabem que por uma questão de higiene, não só por conta do coronavírus, né? Mas por todos os outros vírus aí. Lavem as mãos, lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, né? Sempre que for possível aí, usem máscara, porque já tá chegando o momento pra gente poder, de fato, dar aquele abraço bem apertado, tá? Meu terceiro ano, sinta-se todo aí muito abraçado, muito beijado e até a nossa próxima aula. Foi um prazer enorme estar com vocês, tá? E não sou, né? Nem pareço. Deixa eu ver se o seu apagar aqui fica mais com cara. É aquele filme de terror que a pessoa aparece assim com a luz. Ah! Mas nada de filme de terror, nem gosto, morro de medo. Fico tendo pesadelo depois, tá? Um beijo enorme de Promaria. É um ser iluminado. Olha só! Solute! Beijo, amores!